Música Fala galera, beleza? Aqui é o Dedente, que seja muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, mano, nós estamos aqui de volta com Clash Royale E velho, hoje a gente vai estar fazendo uma abertura aqui de baú Essa vai ser talvez a maior que eu fiz aqui no meu canal Não é a melhor de todas, galera, mas pelo menos aí é uma abertura meio que boa Primeiramente, eu peço o like de vocês, se inscrevam E é isso aí, galera, divulguem com seus amigos e comente, beleza? Primeiramente, estamos aqui na conta do Playzinho Guel E é isso aí, vamos ver, não tem nenhum baúzinho aqui Deixa eu ver aqui, nada É isso aí, vamos começar aqui O baú mágico não vai dar pra me abrir Vai ficar pra outra abertura, mas ele vai começar aqui pelos de ouro Ouro Morteiro Zap Mosqueteira Rinspe Ó, é porque é no baú É baú de ouro Beleza Queria que venha-se muito uma lendária em uma das três coisas que eu vou estar jogando, beleza? Tesla Order de Servos Servos E Mago Beleza, vamos lá, outro baú Ouro Flechas Milipeca Lápide E Goblins Lanceiros Ele colocou o baú mágico pra abrir Muito atrasado, galera Era pra ter colocado antes Pra... pra mim tá abrindo aqui com vocês Mas tudo bem, galera Vamos pra outra conta Fui E beleza, galera, já voltamos aqui Tamo na minha conta secundária Infelizmente eu não tô conseguindo entrar na minha conta principal aqui no... no emulador Mas tudo bem, galera Vai ficar os baús pro próximo vídeo São baús ruins É... e beleza Vamos começar... eita, aqui ainda não completei Vamos começar aqui pelo baú mágico Vamos gemar aí aqui mesmo Ouro Gigante real Espero que venha muito uma lendária, galera Zap Mago Coletor de Elixir Bárbaro de Elite E não veio lendária Beleza Guardas É, galera Não gostei Dava com o baú super mágico também Tô na minha conta secundária Pra quem não assistiu Eu ganhei duas lendárias nessa conta Foi o Dragãozinho e o Mago Elétrico E beleza Tem mais nada aqui, mano Talvez eu vou tentar aí É... ganhar... Entrar na minha conta principal Hoje mesmo E eu vou gravar e colocar eu a partir do vídeo Eu cheguei na Arena 8 ontem mesmo Mas sem enrolação Bora pro baú super mágico, galera Ouro Príncipe das Trevas Beleza Desbloqueamos Cabana de Bárbaro Fornalha Cara, espero que venha lendária, mano X-Besta Ariete Mano, por favor, por favor Não veio lendária, galera Pela honra de Deus, cara Não veio lendária no baú super mágico Indignado Pega Nossa, galera Nível 4 Boa Pelo menos isso Nossa, cara Fiquei indignado agora Não veio lendária em nenhum baú Caramba, cara Chateado, hein, galera Tava mó empolgado pra abrir o baú E não vem lendária Pelo amor de Deus, né Pelo amor de Deus, né Beleza, galera Vou tentar entrar na minha conta principal E daqui a pouco eu volto, beleza E beleza, galera Voltamos aqui Tamo aqui na minha conta Minha conta principal E eu cheguei na Arena 10 Pra quem não viu o vídeo É... Eu acho que não lembro de quando foi Eu ganhei o Mega Cavaleiro também, galera E beleza Vamos lá Vamos começar aqui pelo baú De ouro Ganhamos um ourinho aí Morteiro Roda de Servo Ô, galera Fiquei chateado, mano Muito chateado Gigante real Beleza Ouro Espírito de fogo Mosqueteira Espírito de gelo Nossa, cara Tô muito triste, galera E Temos aí O baú gigante Mano O baú gigante Eu completei essa missão aqui E eu espero Espero mesmo Que venha O baú lendário Ou outro baú super mágico Nessa conta aqui, galera Espero que venha o lendário mesmo Porque eu tenho muito azar Com o baú super mágico Como vocês viram Ouro Roda de Servos Bárbaros Flechas E Cura Cura é bom, cara Não é bom Mas eu consegui Baú de Ouro de novo Ô, nossa Acabou de completar aqui O baú grátis, galera Ouro Não vai ganhar nada de bom Mosqueteira Bárbaro de Elite E a Épica Bruxa É, galera Os baúzinhos Foi meio Bem 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 triste, cara Tô bem chateado, mano Quando eu completar Esse baú, galera De ouro Eu vou Gravar aqui pra vocês Pra me ver qual vai ser o próximo baú Depois Desse daqui Ainda tem a conta do meu primo Mas eu acho que não vai dar pra mim gravar na conta dele Porque Não tá aqui no emulador a conta dele Só tá no celular Então é isso aí, galera Eu vou Gravar outro vídeo Eu tô com Quarenta e um mil de ouro, galera Então dá pra me comprar lendário aqui na loja E se vir Pelo menos Maga elétrica ou bruxo sombria Opa Dá pra completar aqui uma missão Cinquenta gemas Caramba E duzentas XP Beleza Sessenta e sete gemas Em um vídeo só Tá ótimo, galera Tá ótimo E é isso aí, galera Vou gravar outro vídeo aqui Tentando comprar uma carta boa Na loja Eu tô com Quarenta e um mil de ouro E eu queria mesmo, galera Eu queria comprar A bruxa sombria Ou o mago elétrico Se não vier uma das duas Eu vou Querer mais um mago elétrico Porque tá muito difícil De conseguir Cara Ainda mais que ele não tem O mega cavaleiro Tem muito cara com Dragãozinho, velho Que cauteram E Ou a bandida, cara Eu queria muito a bandida Mas Infelizmente Não conseguimos Nenhuma lendária Nesse vídeo Muito Não Tô triste, galera Tô muito triste Mas Não tem problema nenhum Beleza Porque eu consegui Muito Muito Gold Cara Consegui muito ouro Naquela conta E Upar nossas cartas Porque ainda tava nível 7 E as cartas Tavam muito mal upadas Mas isso É isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já deixa o seu like Não esqueça o favorito Comente E quando terminar Esse baúzinho de ouro Eu vou voltar A abrir Beleza Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau e Fui